Fala galera, sou o Luiz Lopes, hoje eu vim ajudar você a escolher a bike ideal, a primeira bike. Então se você vai começar a pedalar, não compre bike antes de assistir esse vídeo. Bora lá! Qual bike devo comprar então? Para sabermos isso, precisa saber qual a finalidade da bike, para que você pretende utilizar a bike. Então tem diversas modalidades, diversos tipos de bikes e também diversos valores nessas bikes aí. Às vezes a bike mais cara, aquela mais top, não vai fazer sentido para você. Ou às vezes a bicicleta mais simples vai ser uma bicicleta muito cara, porque você simplesmente não vai conseguir usar ela corretamente, sem estragar ela, sem danificar ela. E a mais barata também pode ser que não sirva para você, porque não vai fazer sentido para o que você pretende utilizar. Então podemos dizer que tem bicicletas urbanas, que são aquelas bikes que você vai utilizar para poder fazer um passeio no parque, para poder às vezes até ir ao trabalho, em distâncias mais curtas. São bikes que tendem a te trazer conforto em pouca distância, em pouca quilometragem, mas não vai desenvolver velocidade. Então tem que ver para que você pretende utilizar a bike. Tem as bicicletas Road, tipo Speed, Triathlon, Contra Relógio, são bikes que vai te trazer benefício totalmente contrário. Ela não vai te dar tanto conforto quanto uma bicicleta urbana, mas ela vai te trazer mais velocidade, só que são bicicletas voltadas para asfalto. E aí também tem as bicicletas de mountain bike, então são bikes para você que pretende explorar a natureza, daqui a pouco fazer um pedal, pegar um pouco de trilha, estrada de chão, subir aqueles morros que tem próximo da sua região, ou até aqueles mais distantes, encarar mais desafios em estradas de terras e trilha também. E ainda tem as bicicletas específicas, que provavelmente não seriam bikes que você iria utilizar como sua primeira bike, porque são bikes de Enduro, All Mountain, Downhill, que daí são bikes de um valor agregado muito maior, mas onde o terreno de utilização deles são terrenos mais específicos. Então Downhill, por exemplo, é bicicleta para descer montanha, então você não vai conseguir subir o morro pedalando. Então você vai precisar de um resgate, de um caminhão, um veículo, alguém que possa te auxiliar a subir, para você poder descer pela trilha. Então são bicicletas muito específicas, que não vão entrar nessa listagem aqui de primeira bike. E também tem as bicicletas, aquelas híbridas, praticamente híbridas, ou então bicicletas aí que podem ser utilizadas em diversos terrenos, que elas trazem mais alguns benefícios, mas também não tantos benefícios quanto as bicicletas específicas para aquele terreno. Exemplo, a Gravel, que é uma bike que você consegue utilizar para passeio, para cicloturismo, para lazer também você consegue, estradas de chão, trilhas leves, consegue fazer aí encarar alguns desafios, mas claro, no asfalto ela desenvolve bem, mas não vai desenvolver quanto uma bicicleta específica para asfalto, quanto as speed, as road, né, que eu comentei anteriormente. Na trilha, não vai chegar nem perto de uma bicicleta mountain bike. Digamos que para estrada de chão ela desenvolve bem, porque é feito para isso também, mas dependendo do terreno, na estrada de chão, né, de terra, ela não traz a mesma segurança de uma bicicleta específica, uma mountain bike mesmo. Então, as bicicletas urbanas, elas são voltadas mais para conforto. Tem bicicletas até de aço, se ela não é fabricada, sob medida, né, para várias alturas, né, várias pessoas diferentes, de 1,50m, 1,60m, 1,70m, 1,80m. Então, as bikes de aço, normalmente, elas têm uma medida padrão, que é a média do público brasileiro aí, né, e são bikes que é feito justamente para pedais muito curtos, às vezes para ir para o trabalho, deixar a bike acorrentada na frente do trabalho, alguma coisa assim. Como é a primeira bike, na maioria das vezes, o pessoal pega comfort, né, faz um bike fit aí para uma geometria comfort, ou então para uma geometria esporte, né, que seria para quem está começando a iniciar no esporte mesmo. Geometria racing, fazer um bike fit, nível race, digamos assim, seria uma posição muito agressiva, ela, principalmente para quem não tem muito alongamento, não tem muita experiência na bike, vai ficar extremamente desconfortável. Então, tem que cuidar disso também, cuidar também que o tamanho M, né, às vezes a pessoa mede ali, ah, eu tenho 1,70m de altura, tenho tanto de cavalo, a bike para mim é M. Mas a bicicleta também tem, digamos, confecção, né, o tamanho M de uma marca não quer dizer que seja o mesmo tamanho do tamanho M de outra marca. Então, dependendo da sua estatura, de como é o seu biotipo, para uma marca tem que ser M, para outra marca de bicicleta, outro modelo, teria que ser uma bicicleta G, por exemplo, ou então até uma S. Então, não vai direto por essas medidas aproximadas, porque pode trazer muito desconforto aí futuramente. O ideal é sempre comprar, né, escolher a bike e comprar num bike shop, né, porque o bike shop normalmente vai ter um bike fit que vai poder tirar suas medidas e vai poder entregar exatamente a bike ideal para a sua pedalada, para trazer o máximo conforto e também performance. Existem muitos magazines, digamos assim, supermercados que vendem bicicletas também, só que a especialidade deles normalmente é vender arroz, feijão, batata, açúcar, não vender bicicleta. Então, por isso tem essa diferença, né, esse diferencial aí em comprar numa loja específica, uma loja especializada como um bike shop. As bicicletas de estrada, como Speed, né, TT e contra-relógio, são bicicletas de um preço, um valor muito alto, muito agregado, que também não faria sentido entrar na lista de possibilidades para ser sua primeira bike. Então, uma bicicleta Speed consegue entrar assim, tem alguns modelos aí mais em conta, digamos assim, mas tem os seus prós e os seus contras. Uma bicicleta Speed, você vai conseguir ter um deslocamento mais rápido no asfalto, né, uma bike para rodar em terreno mais liso e vai conseguir fazer uma distância maior também, apesar de ela não ser aquela bike muito confortável, mas por uma distância maior ela acaba se tornando mais confortável do que outros modelos de bike que não são específicos para poder rodar nessa longa distância, né, digamos assim. Às vezes, para algumas pessoas, 40, 50 quilômetros já é uma longa distância. Uma bike, apesar de ter uma pegada que aparenta não deixar com tanta ergonomia, na bike ela é bem ajustada, um bike fit bem feito, ela vai te dar bastante ergonomia. Inclusive, para pedalar longas distâncias, você vai sentir ainda mais conforto do que numa bike que seria para conforto, especificamente porque a bike de conforto, como as urbanas, elas não são feitas para poder pedalar tanta distância. Você consegue distribuir melhor o peso do corpo no selim e no guidão rodando com uma bicicleta Speed. Porém, para a primeira bike, normalmente não é a melhor opção, porque é uma bike que ela costuma ser mais arisca. Se pegar algum buraco, é mais fácil de ocorrer uma queda, de escorregar com a bike por possuir o pneu fino. Por ser um pneu fino também, é uma bike mais dura, né, mais firme. Então, normalmente não é a primeira bike, mas é uma bike que pode entrar sim na lista de primeira bike. Agora, se você quer uma bike que desenvolva também bem no asfalto, claro, não vai desenvolver tanto quanto uma Speed, mas que vai trazer um pouco mais de conforto. Pode ser uma bicicleta gravel, vai rodar no asfalto. Se pegar estrada de chão, né, você tem esse benefício de conseguir rodar também estrada de terra. Também tem o benefício do... E também tem o benefício que essas bikes, elas são muito recomendadas também para a galera poder fazer uma cicloviagem. Se pretende botar um mochilão nas costas ali, fazer uma viagem mais longa, alguns dias pedalando, então a bicicleta gravel vai te trazer performance para poder rodar numa velocidade boa, né, sem perder muito tempo na estrada. E também vai conseguir passar por algumas adversidades de terreno e carregar bastante peso nela ali também. Já a bike mais recomendada, né, a mais utilizada e a mais procurada para ser a primeira bike realmente seriam as bicicletas MTB. Mas, para todas as bikes, o que tem que tomar muito cuidado seria referente ao cubo da bike. Principalmente se a bicicleta que você está comprando agora, ela possui 21 marchas. Porque o cubo traseiro, onde vai a catraca, né, onde vai a roda livre, a engrenagem traseira ali da roda, ele tem um espaçador, né. Muitas vezes, quando ele é de rosca, ele vai ter um espaçador. Esse espaçador, como o quadro ele ficar preso na ponta do espaçador e o cubo, as esferas rodam no começo dele, então tem toda aquela alavanca do cubo, né, de espaçador que pode fazer com que entorte o eixo e que diminui muito a resistência das rodas, né, da bike em si. Então, um cubo com espaçador, ele é recomendado ali utilizar até 90 kg, né, 80, 90 kg. Só que daí você pega um buraco, sobe um cordão, pega algum desnível na pista, então isso aí pode fazer com que o seu peso agregado com o capacete, com mochila, com tudo que você estiver carregando, seja maior ainda e que acabe gastando muito, né, acaba economizando o valor na compra da bike, por ser mais barato, e acaba gastando muito mais em manutenção, trocando principalmente o eixo da bike ali. Também dor de cabeça por estar rodando aí daqui a pouco com as marchas ruim ou até com freio pegando por conta desse eixo sempre entortando. Já as bikes de 24 marchas, de 12, de 11, de 10, que é com uma coroa só na frente, ou então mais de 8 marchas atrás, normalmente, né, quase sempre, elas vêm com sistema de cassete. Seria um free hub, então as engrenagens atrás elas são encaixadas e o quadro, ele fica preso muito próximo aonde giram as esferas, aonde gira o rolamento dentro do free hub. Então isso deixa o cubo muito mais resistente, deixa ele muito melhor. Então é uma super indicação aí pra você que já tá com um pouco de sobrepeso ali, ou então tá próximo de 80, 90 quilos, aí já pegar uma bike com um cubo cassete, você vai acabar investindo um pouco mais no começo, mas vai economizar muito mais futuramente. Então é o que nós sempre falamos aqui, né, então uma bicicleta cara é aquela que você compra e acaba não utilizando, né, daqui a pouco paga mil reais numa bike e acaba não utilizando ela porque não vai te atender. Então essa é a bicicleta cara, agora se você investir 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil numa bike. 100 mil na primeira bike? Caramba, 100 mangas? 100 mil? Na primeira bike? Uau! Lembrando que no orçamento, é sempre bom agregar já no orçamento o preço da bike e também colocar os equipamentos que você vai acabar utilizando junto com ela, porque vai utilizar um vista light, vai utilizar um farol, vai utilizar daqui a pouco uma caramaiola e proteção do quadro ali, então algumas coisas você até pode conseguir de brinde, dependendo da bike que estiver comprando, né, onde estiver comprando. E também, importante já verificar a possibilidade de colocar também no orçamento, né, o capacete essencial, sem dúvidas. O óculos faz bastante diferença porque ele ajuda a proteger, porque estrada de terra, pode voar uma pedrinha, no asfalto pode voar alguma coisa, mosquito, tudo, então ajuda a proteger a visão, que é muito importante. Outro detalhe, camisa. A camisa não é só pra bonita, não. A camisa de ciclismo, elas, além de deixar um visual mais clean, né, bonito, bom de pedalar, porque não fica com aquele vento, não parece uma bandeira pedalando com a camisa, que normalmente tem bolsos atrás que deixa tudo muito à mão, né, muito fácil. Daqui a pouco tem uma barrinha de cereal, até documento, um celular que você gosta de carregar junto na pedalada, deixa tudo nos bolsos atrás da camisa. Além disso, a camisa ajuda a repelir o suor, então você fica mais seco, né, pedalando com uma camisa própria de ciclismo. E a bermuda aí, sem contar, né, que uma bermuda, ela tem a questão do forro, além de ter essas tecnologias da camisa, algumas bermudas também possuem o bolso, e o principal seria o forro aí, que vai te trazer muito mais conforto, que é o que normalmente a galera que começa a pedalar sente muito. É o desconforto no bumbumzinho. Eu posso falar bunda no canal, Bocão? Pode falar bunda? Eu posso mostrar também? Não. Não, sem, não, não vou mostrar. Hoje eu não vou mostrar. Então, resumindo, a espuma da bermuda complementa aí a espuma do selim, ou até o gel da bermuda complementa também o gel do selim, né, que pode vir nos dois. Então, galera, nesse vídeo aqui nós vimos a finalidade, né, pra que que você vai utilizar a bike? Que você tem que ter a bike no tamanho ideal, então se você tiver uma bike do tamanho errado, pode ter o que tiver de melhor. Escuta isso, essa é a dica de ouro. Pode ter o que tiver de melhor no mundo, que a bike vai ficar ruim pra você poder rodar com ela também. Ela não vai ficar uma bike boa. Se a bike tá do tamanho ideal, ela vai fazer muita diferença aí pra você pedalar mais e melhor, né. Então, tamanho da bike, finalidade, a durabilidade dos componentes. Ideal sempre saber qual a durabilidade do componente, dependendo de quanto você pretende rodar com a bike, né. Se eu vou fazer 100km por semana, se eu vou fazer 100km a cada 3 dias, ou se eu vou fazer 100km a cada mês, né. Então, isso aí vai fazer muita diferença também. Então, galera, se você chegou até aqui, já tá pronto pra poder comprar a sua primeira bike. Se você quer comprar agora, pode acessar ali www.upgradebikes.com.br. Tem muita bike legal lá. Espero ter ajudado você a pedalar mais e melhor com mais desse vídeo. Valeu! Às vezes, pra ir pro trabalho, deixar a bike... Marleu, quer mostrar aqui, não? Tá, a gente tá falando de bunda. Hoje, o vídeo do canal é sobre bundas. Você é a pessoa ideal pra isso. A maior bunda. Nós falamos aqui no vídeo sobre... A maior bunda. A maior bunda.